Sabe aquela música que começa assim, ó? Aí ela canta assim, ó Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Eu vou te passar ela rapidinho, com apenas quatro acordes sem pestano, o que é muito legal e você vai tocar ela e vai se divertir e vai alegrar muita gente por aí Então pega o violãozinho lá e vamos aprender mais essa pro nosso repertório Fala, violonista! Seja muito bem-vindo a essa super aula É mais uma super aula aqui que eu vou passar mais essa música linda pra você aqui com pouquíssimos acordes Deixa eu me apresentar pra aqueles que não me conhecem Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui sempre é violão E você é muito bem-vindo a essa aula, claro Eu quero te compartilhar com você essa música maravilhosa do grupo Preto no Branco Uma música linda demais, uma verdadeira obra de arte assim que o Brasil inteiro canta ela E é interessante você ter no seu repertório porque ela é muito saudável, muito bacana Fala das bênçãos de Deus E a parte boa que é somente com quatro acordes extremamente simples sem pestana, o que é melhor ainda, né? E antes da gente ir pra aula eu vou pedir pra você lembrar você de deixar o seu like Então deixa o seu like e caso você ainda não é inscrito, se inscreva Nós estamos crescendo cada vez mais Então se você não é inscrito, faça parte da nossa família aí, tá bom? Vamos pra aula então? A gente vai usar somente quatro acordes Acordes bem conhecidos O Sol Esse acorde simples aqui, ó É interessante você colocar ele com os dois dedinhos aqui, ó Pra ele ter essa sonoridade aqui, ó Esse acorde aqui Vamos usar o Dó 9 Que é só você baixar esses dois dedinhos aqui Você já tem o Dó 9, ó Você pode fazer assim Se você quiser tirar o dedo mínimo aqui Fica a seu critério Mas se você não quiser Só baixando os dois dedos aqui Nós temos o Sol Olha só a simplicidade O Dó 9 Vamos usar o Ré Que é muito difícil, né? Não é todo mundo que consegue tocar esse Ré aqui, ó Muito simples, né? E o Mi menor Acabou Somente isso aqui, ó Tá bom? Bom, esses são os acordes que eu simplifiquei Pra passar pra vocês, ó Sol Dó 9 O Ré Já vai dando uma sonoridade linda, né? E o Mi menor Ok? E se a gente conseguir aí uns mil likes Na próxima aula Eu vou passar a introdução dela Que é muito bacana, né? Mas hoje A gente vai focar nos acordes dela Apenas na harmonia Pra tocar e cantar a música, tá bom? Então capricha no like aí, ó Que na próxima aula Se a gente chegar a mil likes aí Eu vou passar Prometo pra vocês Que eu vou passar a introdução dela Que é muito bacana, muito legal Aí ela fica completinha, tá bom? Então começa no Sol, ó Você só vai tocar alguns arpejos pra baixo Assim, ó E alguns dedilhados, assim, ó Brincando, assim, ó Não tem o ritmo definido Nessa primeira parte Então fica assim, ó Tá chorando porque Já cai no Dó 9, ó Se você tem um Deus E volta, ó Que cuidar de você Agora o Ré E jamais te esqueceu Não tem batida, ó Ele sabe de tudo O Dó E agora o Ré Que você tá passando Só isso aqui, ó E mandou te dizer Agora o Ré Que ele tá cuidando Aqui quando a gente chega no Sol Vai ter uma passagemzinha Que é o Ré Pra daí cair no Mi menor Tá bom? Então tá no Ré Tá no Sol Faz o Ré E o Mi menor O ideal Seria fazer Esse Ré aqui, ó Com o baixo no Fá sustenido Seria esse Ré aqui Com esses três dedinhos pequenininhos aqui E o indicador Na sexta corda Segunda casa, ó Isso é Ré Com o baixo no Fá sustenido Pra daí você cair no Mi menor Tá bom? É muito usado, ó Ré Sol Ré E Mi Então é interessante você aprender Se você não conseguir Pode fazer Sol Ré Normal aqui Pequeninho Tranquilo Tá tudo bem também Mas o ideal É você aprender a fazer isso Já tem vídeo aqui Ensinando essas passagens aqui, ó Sol Ré Com o baixo no Fá sustenido E Mi menor Tanto indo pro Mi Quanto voltando pro Sol É muito usado É uma ponte que você faz Então é interessante você aprender Pra começar a tocar as músicas Com mais originalidade, né? Então é interessante Você vai ocupar pro resto da sua vida Isso aqui Tá ok? Tô aqui pra te ajudar E eu espero que você Não ache dificuldade De fazer isso aqui, ó É bem simples Tem gente que faz o Ré Só com esses dois dedos aqui Deixa a primeira corda solta Aí é Ré 9 E coloca o indicador em cima Na sexta corda Segunda caso E faz o Fá sustenido Assim, ó Então é Ré 9 Com o baixo no Fá sustenido Então tá tocando em Sol, ó Ó Essa passagem aqui Tá bom? Se você não conseguir Pode fazer o Ré tranquilo Então é assim, ó A gente tava lá no final da outra parte, ó Que ele tá cuidando Ré normal, ó Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou O Dó 9 aqui Bem tranquilo Mi menor Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Agora vai pro Sol, ó Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Dó 9 E agora, ó E onde colocar a mão Eu vou abençoar Agora a gente entra no refrão Muita gente que te ama Mi menor, ó Deus mandou te dizer Que vai acontecer Agora aqui a passagem é aquela, pessoal Olha a importância das passagens, ó Entendeu, ó Entendeu, ó Deus mandou te dizer Que vai acontecer Você viu? Por isso que é importante saber as passagens Se você não conseguir hoje Por enquanto Faz só o Ré normal Mas pratica pra dominar, tá bom? Então, ó Vai ter essa passagem aqui, ó Com a batida Vamos do refrão de novo, ó O refrão inteiro, ó Não chore Quem cuida de você não dorme Só isso aqui, ó Dó 9 Levanta Ré Tem muita gente que te ama Mi menor Deus mandou te dizer Ré Que vai acontecer E a passagem Hum Deus mandou te falar Ré Que tudo vai passar Só isso aqui, ó Pessoal, ó Tá bom? Beleza? Então praticar bastante essas passagens E você vai Tenho certeza que você não vai se arrepender Tá bom? Se você ficou até aqui comigo Tem um super presente pra você Viu? Quem chega até no final Ganha presente, né? Eu vou deixar essa música cifradinha Desse jeito Pra você clicar no link aí Baixar e se divertir Colocar na sua pasta Tá bom? Forte abraço Pratique bastante Não esqueça de deixar o seu like Acredito que vai um like, né? Então deixa o seu like aí, ó Pra pagar a aula de hoje Tá ok? E se Deus quiser Na próxima aula A gente vai estar junto Com mais conteúdo pra vocês Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto